Um homem foi morto hoje de manhã após assaltar uma farmácia no bairro do Sabuó. O caso aconteceu na avenida Martins Pontes. No momento do crime, estavam dentro da farmácia duas funcionárias e um cliente. O bandido chegou armado com uma faca e conseguiu levar dinheiro do caixa. Mas quando se virou para fugir, o cliente que estava armado atirou e atingiu a nuca do bandido. Mesmo ferido, o suspeito ainda conseguiu correr alguns metros, mas morreu logo depois. As polícias civil e militar chegaram depois de poucos minutos.